vacina que volta o trabalho vacina que vem me ver vacina e vamos pra cima vacina e voa alto vacina que volta quanto mais pessoas tomarem a vacina contra covid-19 mais rápido vão voltar as escolas os empregos os passeios os encontros informe-se com a prefeitura da sua cidade fique atento ao calendário de vacinação e compareça quando for sua vez e não se esqueça tomar a segunda dose também é muito importante somente com a vacinação vamos finalmente vencer a pandemia e voltar muito mais rápido vacina que volta uma campanha da Assembleia Legislativa de Mato Grosso